Coloquei o Google Tradutor, porque eu não sei pronunciar isso daí não, mas, segundo o Google Tradutor, o nome do cara é o Unicórnio de Jade, que eu também não sei o que significa Unicórnio de Jade, eu sei o que é o Unicórnio, não o de Jade. Enfim, o que importa, esse cara é o responsável pela maior transação da história do CSGO e, de verdade, eu não acredito que alguém, em algum momento, irá conseguir superar isso. Até então, o recorde da transação mais cara girava em torno de 150 a 160 mil dólares. Esse cara, que reside em Xangai, na China, realizou uma transação de nada mais, nada menos, 780 mil dólares. Esse valor, apenas para duas skins. Só pra vocês terem uma ideia, rapaziada, 780 mil dólares corresponde a praticamente 4 milhões de reais. E um cara gastou 4 milhões de reais em duas skins de CSGO. A transação foi feita no Buff, ele comprou uma skin de AWP e uma skin de AK-47. A gente não sabe exatamente quanto que ele pagou em cada uma, mas o Zippel, que, se não for o maior, é um dos maiores colecionadores de skins do mundo, calcula que ele deve ter pago cerca de 250 mil dólares na AWP e cerca de 530 mil dólares pela AK. No caso da AK, é uma AK-47 Aquecimento de Aço 661, ou seja, a melhor Blue Jam possível, Minimal Wear com 4 Titans. Alguns meses atrás, essa mesma skin foi negociada duas vezes por cerca de 150 mil dólares. De lá pra cá, a AK-47 Aquecimento de Aço 661 triplicou, em alguns casos até quadriplicou o seu valor. O Gui4DW, por exemplo, vendeu a dele, que era uma Minimal Wear, pro AHK, por 37 mil dólares. Isso, há cerca de 2, 3 meses atrás. E agora, uma Field Tested, ou seja, uma inferior ao do Gui, é negociada por, no mínimo, 60 mil dólares. Gui chora, a AK-Ri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a AK-1337. Rapaziada, estarei falando hoje sobre a maior transação da história do CSGO. 4 milhões de reais, duas skins. Um chinês, obviamente, um chinês que eu nunca nem ouvi falar. Ele tem várias skins de inventário. Quem é que gasta 4 milhões de reais em skins? Ou é o presidente da China, ou é o maior empresário chinês do mundo. Não é possível, isso daqui é surreal. Eu irei falar tudo sobre com vocês hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. Bizarro. Eu não acredito até agora. Calma e sabedoria. É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg. No primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRU1337 e tenha 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade. No caso, uma M9, uma baioneta e uma Flip. 3 facas para 3 pessoas diferentes em SANE.gg. O link está na descrição. CSGO.net A transação aconteceu no dia 19 de junho. Eu não estava em casa. Quando vi a notícia pelo celular, através do Twitter, eu fiquei, mano, espantado. Repito. Estamos falando de 780 mil dólares. Antes disso, a maior transação girava ali de 150 a 160 mil dólares. Então assim, ninguém nunca viu isso antes. Nem em algo parecido, nem próximo. O mais bizarro é que o cara que comprou essas skins é nível 1 na Steam. E pelo nome e pela foto, é com certeza alguém que quer manter a identidade em sigilo. A única informação que temos é que ele é da China, Xangai. Vamos lá. Quais skins ele comprou? Já falei para vocês. A AK-47661, 661 é o número do patern da melhor bluegain possível. No caso, é uma 661 com 4 Titans. Rapaziada, o Titan valorizou muito de valor. No começo do ano, ele era negociado ali de 13 mil a 15 mil dólares. O último que eu sei que foi vendido saiu por 32 mil dólares. Eu ganho muito com isso. Depois dessa compra, o Titan vai valorizar mais ainda. Por que eu ganho muito com isso? Porque eu tenho skins com Titan no inventário. Eu tenho uma Alpes imóvel com Titan, que quando eu comprei, eu paguei cerca de 1.300 dólares. E eu tenho também uma AK-47 Black Laminate com 4 Titans. A última oferta que eu recebi por ela foi de 24 mil dólares. Depois dessa compra, de verdade, eu não sei se eu a vendo por menos de 30. O Titan valorizou muito, rapaziada. E uma compra como essa, envolvendo itens com Titan, valoriza ainda mais o adesivo. A AK-47 Titan de paterne 661. Com 4 Titans aplicados, existem 7 no mundo. Sendo uma em um inventário banido. A melhor é uma Factory New com float 0.02, mas não StatTrak. E a que foi negociada é uma Minimoware com float 0.141 e StatTrak. Nem é um dos menores floats possíveis. De qualquer maneira, é uma baita esquina. E o preço é válido, né? Repito, a AK-47 661 tem valorizado muito, cara. Tem valorizado muito. Tivemos duas transações aí recentes de uma fio de testes normal. Sem ser StatTrak, sem ter adesivo raro. Por 60 mil dólares, rapaziada. Lembrando, pouco antes, o Given deu uma Minimoware por 37. Então, assim, ninguém esperava essa valorização, mas aconteceu. E junto com a AK, esse chinês unicórnio, eu vou chamá-lo assim, ele comprou uma Souvenir AWP Dragon Lore Factory New. Cujo, em algum momento da história, alguém raspou seus 4 adesivos dourados. Que, no caso, era um adesivo da Cloud9, um adesivo da Nip. Assinada por, sei lá quem, na ESL One colando 2014. Enfim, alguém raspou os 4 adesivos e colou 4 Titans. Cara, isso é bizarro. Se eu não estou enganado, essa mesma skin já tinha sido negociada por mais ou menos 150, 160 mil dólares há um tempo atrás. Quando aconteceu, já foi algo inesperado. E agora, né, segundo o Zip, ele estima aí 250 mil dólares. Rapaziada, o total foi 780. Se a gente dividir esse valor pelas duas skins, dá um total de 390 mil dólares pra cada. Ou seja, o cara bateu o recorde da maior transação da história do CSGO com as duas skins. E também da única skin mais cara já vendida, entende? Porque, repito, 780 dividido por 2 já dá, mano. Mais que o dobro do recorde anterior. O inventário do cara tem 4 páginas. Ali estão as skins que fazem parte do recorde nessa primeira página. O que ele tem de especial é uma Fire Serpent Factory no StatTrek. Sem nada de especial, sem um float especial, sem adesivos especiais. Na segunda página, ele possui uma Bowie Crimson Web Factory New. Na terceira, uma Alga Kirhabaracept. A dele tem um float 0.04. Rapaziada, uma skin aí que eu perdi a oportunidade de comprar, que eu quero muito. Eu lembro que eu tive a oportunidade, alguns meses atrás, de comprar uma 0.00 por cerca de 4 mil dólares. Hoje, pra eu comprar essa mesma skin, de verdade, eu não vou gastar menos que 10 mil dólares. Então, assim, oportunidade que eu deixei passar, mas fazer o quê? E na última página, ele tem um adesivo. Moral da história, o cara tem skins legais? Tem, mas ele brotou com as melhores do mundo, do nada. Que mais será que vem até ele, hein? Não sei, não consigo pensar. É isso, rapaziada, não tem muito o que falar. Quem será que é esse cara? Rapaziada, só dar um aviso rápido aqui, mano. Pra vocês não esquecerem que eu tô sorteando 3 facas Marble Fade. Marble Fade, pra muitos, é a skin de faca mais bonita do CS. Eu realmente gosto, é bem legal. E eu tô sorteando 3, uma Bayonetta Marble Fade, uma M9 Bayonetta Marble Fade, uma Flip Marble Fade. Pra quem depositar aqui no Insane, ou com o cupom Cachorro 1337, ou com o cupom DOG. Qual a diferença? O cupom Cachorro 1337 é pro seu primeiro depósito. Ou seja, entrou pela primeira vez no site, depositou pela primeira vez, usa o cupom Cachorro 1337, ele vai dar 100% de bônus. Pra mais depósitos, você sempre tem ali pelo menos 30% de bônus, sempre garantido, utilizando o cupom DOG. Safe. Então, utiliza qualquer um dos dois cupons. O Insane é um site que, mano, você tem que ter calma. E, mano, você não pode deixar a adrenalina tomar conta de você. A ideia aqui é jogar safe, basicamente você vai entrar, olha naquele gráfico, ele crachou agora em 2.72. Quem retirou antes, multiplicou o valor que colocou pelo valor que tava no gráfico. Se alguém tirou em 2.5, colocou uma skin de 10, retirou uma skin de 25 dólares. Faz sentido? Você só tem que retirar antes do gráfico crachar. Por isso que eu aconselho, joga sempre safe. 1.5, talvez 1.3, talvez 1.2, enfim. Então, ó, vou começar colocando aqui em 9 dólares. O último crachou em 29. Se eu colocasse 9 e tirasse em 20, mano, já tava gore. Já ia dar, tipo, 180 dólares via CGG. Mas, mano, não adianta ficar lamentando, não. Vamos tentar garantir um 2.0. Tá ligado? 2.... Ai... 1.7, ok, isso acontece. Não há problema, vai. Mais 9. Ó, chegou 2.5, chegando 3. Chegou 2.5, chegando 3. Chegou no 3, eu tiro do 3, porque aí já... Tá ligado? Aí já não é muito bom aí, ó. Fiz 8 dólares, gerar 29. Aí veio uma K47, Blue Laminate. Eu não gosto dessa skin. Eu posso clicar e trocar por outra do mesmo valor, né, que eu gosto um pouco mais. Vamos tentar mais um upgrade. O último crachou em 1.1. 1.5, pra garantir. É um upgrade pequeno? Sim. 8 dólares, né, 9 dólares, viraram 14. Mas, de grangrão, vai encher o papo, tá ligado? Aí eu junto essas duas, venho em swap, e aí eu consigo pegar um 8 de 42. E 42 dólares dá pra pegar, tipo, uma Neonor, a WPF, enfim. E sem NGG, link tá na descrição, entra aí. Preenche o formulário, se você utilizar o Cachorro 1367 ou DOG, e você participa do sorteio de 3 facas Marble Fate. Lembrando, 3 facas pra 3 pessoas diferentes, ou seja, só achando de ganhar um sorteio a 3 vezes maior. E é isso, guys. Tamo junto. Valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo no Cláudio 1367. Fala. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.